A ideia do projeto da semente à gente surgiu da necessidade de expor de recursos pedagógicos capazes de permitir abordagens inovadoras à problemática da sexualidade para alunos dos primeiros e segundos ciclos do básico. Dei a criação de uma aplicação informática que permitisse uma viagem original desde a concepção ao nascimento do EV. Os primeiros passos na compreensão da sexualidade humana. Legenda Adriana Zanotto